Bom dia, Luthier! Tudo bom? Nesse vídeo eu vou responder a pergunta do Pablo E antes de responder essa pergunta Eu quero já explicar pra vocês, fazer um pedido Estou gostando muito dos comentários aqui abaixo do vídeo Mas eu queria falar com você que Esse comentário que tem pergunta já em conjunto Gostaria que você deixasse no formulário Que está no link aqui na descrição do vídeo O meu Luthier responde Para que eu possa responder a sua pergunta em vídeo Beleza? Então, pega o seu comentário, copia ele Copia a sua pergunta, cola lá no comentário Que em breve eu vou estar respondendo ela em vídeo Tranquilo? E se você está gostando dessas perguntas Já dá um like aqui pra ajudar o canal, certo? E assim a gente vai levar esses conteúdos pra mais pessoas Beleza? Bom, a pergunta do Pablo foi A minha guitarra caiu no chão E a madeira lascou só um pedaço A maior parte foi a tinta Consiga arrumar com o Super Bonder? Bom, eu digo que Muitas das vezes você consegue dar uma disfarçada Com a Super Bonder sim Tá? E como que você vai fazer isso? Bom, o que que você vai fazer? Você vai primeiro passar uma tinta Pra tampar a madeira, né? Que é a parte clara, certo? Colocando o mais próximo O mais próximo a tinta Um tipo de caneta Aquelas canetas de escrever em CD Esse tipo de coisa Se for preta é só pegar a caneta Passar a caneta preta, certo? E depois você vem com Uma camada de Super Bonder Fininha Deixa o tempo Vem com outra camada, tá? Ou então você pode colocar com a Super Bonder Até ela chegar no limite ali Na altura do nível da pintura Do verniz, certo? E aí você deixa ela num local Que ela vai secar Não mexa num lugar e tal Deixa só coloca a cola E coloca ela num lugar Que ninguém vai mexer Porque ela vai demorar a secar Tranquilo? Depois que ela secar Você vem com a lixa fininha Tá? Que ela secar bastante Porque as vezes você põe o dedo assim Ela seca Mas ela tá ainda molhada um pouco Ela tá agarrando um pouquinho Depois que ela secar bastante Você vem com Com a lixa bem fininha Se tiver necessidade Passa a lixa bem de levinho E depois dá um polimento Tá? É... Muitos pequenos defeitos Pequenas marquinhas Instrumentos É... Pode ser disfarçado assim Agora eu vou lembrando Disfarçado Isso não vai resolver o problema assim Se você pegar ela Lógico que você vai identificar O defeito Tá? Mas quem tá distante Não vai conseguir Ver assim Tão claro não Claro que dependendo Do quebrado também Dependendo de como que foi colado Beleza? Bom Essa foi a pergunta do Pablo Se você gostou Vai aqui embaixo Dê um like aí Taca o dedão nesse like Pra compartilhar aí com o canal Dar uma força pro canal Tá? E... E é isso aí Deixe seu comentário Compartilhe E... E deixe sua pergunta no formulário Beleza? E a próxima pergunta Já vou falar aqui É... As cordas Mais finas estão desgastando Muito rastilho Por isso As cordas acabam trastejando O que fazer? Certo? Então esse é o tema do próximo Vídeo Valeu Abraço E até Daqui a pouco Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL